Música Oi, Bloxy, sou a Bloxy, que é a minha? E eu sou a Bloxy, meu ar. E a gente também tá aqui com a Fê, o Theo e o Kawan. Oi. Oi. Bloxy, do dia de hoje, a gente vai jogar marretão em dupla. Sim, vai ter um marretão e as duplas só podem andar juntas. Isso mesmo, gente, tem que fazer tudo junto. Já aviso logo, quem for comigo tá ferrado. Quem for comigo tá de boa, porque eu tenho segurança. Daí o meu marretão não vai me pegar. É verdade. Tá todo mundo de skin zoada, estamos muito limpos. Pois é, gente, estamos muito limpos. Então vamos começar. Ó, vamos ver quem é o marretão. Tá, e aí a gente decida as dúvidas. É a Mila. É a Mila, é a Mila. Tá, ó, quem vai ser comigo? Ah, gostei, gostei. Pode ser começando eu e o Theo? Pode. Tá bom, Theo, vamos se encontrar, Theo. Ó, eu já falo logo, porque eu não vou ter dó de ninguém. Gente, quando vocês se encontrarem, fiquem juntos. Ah, achei a Fê. Cocô, vem pra sala principal. Ah, é só aquela pessoa, né? Vou pegar. Oi, Theo. Vem pra sala principal. Eu tô com o Cauã aqui. Eu tô indo aí, Cauã. A Mila sabe onde é a sala principal. Sabe? Tá bom, pai. Tá. A Fê tá me chamando de Cauã. Não vou falar onde eu já vi. Cauã. Theo, cadê você, Theo? Tô aqui, né? Eu acho que tô chegando. Eu sei que tem um computador, me segue. Sabe nada. Sei sim, porque eu espaldei um computador. Ai, gente, a Fê é tão erda que ela não sabe onde que é a sala principal. Não, eu não sei. Cheguei, cheguei. Cadê tu? Aê, vem, Fê. É aqui, Cauã. É aqui, Theo. É, o Cauã, eu acho que eu achei... Ó, vem aqui. Eu acho que eu achei um PC por aqui. Vem. Gente, a Mila tá quietinha. Ela tá super concentrada procurando a gente. Ela descobriu onde é a sala principal. Será que ela vai achar? Ah, achei vocês. Roubei o lugar da Fê. Que é isso, Cauã? Ah, é, Cauãzinho. Te amo, Cauã. Não, não, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Já dói. Theo, tu tem que ficar aqui, Theo, comigo. Não, gente, quando... Vem, vem cá, vem cá. Vem, vem, Fê. Maria, vem. Maria, vem. Aqui, eu vou pegar. Eu peguei, eu peguei. Eu não peguei, eu peguei. Maqueia, calma, maqueia. Ai, eu tenho um saco, maqueia. Vem aqui, Fê. É teu, é teu. Não, pegou. Você é muito burra. Fê, a Índia, eu quero falar de dupla. Eu quero trocar de dupla, sério. Eu tô com a Mila. Deixa eu ir com a Mila. E já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para perder o cheque do canal, né, Blox e Mila? Sim, porque a gente... Ai, cadê a Fê? Vai lá, fugiu. A burra sou eu. Meu Deus, eu já tenho escapado. É, Blox e Mila. Sim, porque a gente posta os vídeos mais divertidos com a player Mila mais pró do Roblox. Fute 2 a 3 vídeos por dia. E aí, você ganha a tira. Aqui hoje, de todo dia. Ai, eu deixei a Fê escapagem. Ai, eu vi alguém ali. Calma. Vem, Téo. Ai, que raiva. Ai, Téo, não viu. Meu Deus. Aqui, aqui tem. Será? Tem. Vem, Calma. Vem, vem. Fê, não é pra ir por aí, Maria e Fernanda. Ai, gente, sério. Quero ficar de dupla. Calma, eu já falo. Sério, eu quero ficar de dupla. Oi, Tado, Calma. A Fê é muito certa. A Fê foi pra cima da minha. Vai, Téo, a gente vai ver. Não, olha pra onde você tá indo, Maria e Fernanda. Eu já tô imaginando. A Fê seguindo o Cauã, indo pros dois blocos, sabe? Não, a Fê tá seguindo a Mila. Eu não tô seguindo a Mila. A Fê tá seguindo a Mila. Não, não. Tá sim, a Fê tava perto da Mila. Meu Deus do céu. O que você deu? Gente, a Fê tá dando voltas. Aqui não tem. Volta, volta. Fê, a partir de agora você vai me seguir. Vem, Fê. Se você não me rogui. É eu e o Téo que estamos roguiando tudo. O Cauã e a Fê, vocês estão numa passeada pelo mapa. Fê, se você não me seguir, a gente não vai mais uma dupla. A gente saiu várias vezes. Eu não vi vocês errando. Eles estão decidindo se querem ir pra Mila ou se querem continuar o caminho deles. Não, eu não. A Fê. A Fê que é lerda. Vem, Fê. Se você não me seguir, se você ficar pra trás, você vai sair da dupla. O pior é a dupla de um, né, Cauã? Exatamente. Olha só o que você faz. Você não acha computador? Você não acha computador? Eu vim aqui no lugar e não tem computador? É sua culpa. Eu tenho feito. Falta um. Vem, Mila. A Mila. A Mila. A Mila. A Mila. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Maria Fernanda. O que você acha, Fê? O que você acha, Fê? Cadê tu, Cauã? Gente, juro. Quem é o Cauã? É o Cauã, é esse? É o Cauã, é o Cauã. Vem aqui, pro player. Ai, que ódio. Ele fugiu. Que serela é o que esse Cauã viu. Gente, olha a Fê, nos perdi. Mila, eu quase peguei o Cauã. Quase. Ai, eu queria ver se fosse uma procura. Ele fugiu mais coisa ainda. Meu Deus, Cauã, não tem aquela sala que eu entrei. Gente, a risada do Cauã, parece que ele tá chorando. Cauã, continua no mesmo lugar que a gente acostou. Gente, ó, parabéns pra mim e pro Theo. A gente hackeou três computadores. Verdade. Ah, não. Não, não. Eu vou pegar você. Ai, vem aqui, Cauã. Eu não vou. Não tem a pontuação, você quer? A Fê, achei a Fê, meu Deus, milagre. Eu achei a Fê. Ô, Cami, você não quer ganhar ponto extra, indo pra lá, pra pegar um computador? Quê? Dá pra hackear mais um e ganhar ponto extra. É, mas é melhor a gente não arriscar, não. Tá bom. Ah, e onde tá a saída? Cauã, vem pra saída. Ai, tô indo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus. Não, filho. Ai, meu Deus, vem. Ai, meu Deus, vem. Ai, meu Deus, vem. Tu escapou sem sua dupla, não vale isso aí, não, hein. Verdade. Meu Deus, vem. Ai, gente, é sério. Só falta o cama. Não, meu Deus, vem. Gente, só falta o cama. Mila, você tava atrás da gente. Não, era na nossa frente. Você veio de voltar. Mila, você tava na nossa frente. Você tinha pegado ele. Mentira. Ele tá na nossa parte de... Não, para de me deburar. Mas eu não sei. A Mila tá na nossa frente. Agora ele levantou esse serelepe. Não, Cauã, bem que eu tava achando que eu tinha medo do Cauã. Mas eu não me li pra trás e não vi o Cauã. Acho que ele ficou pulando, né? Mila, olha pra cima. Eu quero trocar de dupla. Eu não vou com você. Não, vem aqui, Cauã. Não, eu não vou com você. Você é muito erda. A gente se perdeu. Gente, a Fê se perdeu. A Fê deu voltas. Mas pelo menos eu escapei, né, Cauã? Gente, cadê o Cauã? Eu acho que ele tá na sala principal. Vou ficar farmando na sala principal. Será que eu estou? Gente, essa época do tempo de farmar que Mila até esqueceu a palavra. Ele já saiu. Essa semana tem tanta formação que até eu esqueci a palavra. Não, Cauã. Vamos ver se o Mila vai conseguir fugir. Ai, o pior é que... Ai, eu vi o Cauã. Eu vi o Cauã. Usa que é pra correr mais rápido. Ai, 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 ai. Ai, eu vi pra saída errada. Não. Vem aqui, Cauãzinho. Gente, será que eu consigo pegar o Cauã? Não. Ela é demais pra um clube. Ai, o Cauã é muito cerelepe, gente. Não fala onde eu tô, sério. Por favor. Tá. Não adianta falar, porque eu não conheço o mapa. Amo Deuso. Não, gente. Por favor, não fala. Ele tá perto da saída? Não fala, não. Não fala, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Não, Cauã. Ai, não. Ele não tá nessa. Meu Deuso, eu fui na outra. Ele não tava aqui. Cadê ele? Ele acabou na outra. Ele fugiu, Mila. Mila. Ah, não. Mas eu fui nessa, Nay. É porque daí ele acabou de chegar fora de Cauã. Ele tava dançando, Mila, pra se delepar com você. Meu Deuso, ele tá esnobando aqui, ó. Sapateando na Vox e Mila. Hashtag lacrei. Hashtag lacre. Ai, meu Deuso. Gente, então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido. Só pra, eu vou dizer, os prós da partida. Eu e a Fefe, ok? Tchau. Não. A Fefe, você escapou antes do Cauã. O Cauã não pode nem falar de você. Pois é, é verdade. A Fe deu um volta. Beijinhos da Cami. Beijocas da Mila. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijocas do Cauã. Aê. Aê.